Ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida. E sabe do que eu tenho mais saudade? Do terror. Sim, eu adorava trens fantasmas, adorava monstros. Aí meus pais trouxeram aquelas máscaras de monstros da Disney. Eu adorava isso. Adorava tanto que eu fazia trem fantasma dentro do meu quarto. E na época não havia livros como esses aqui, ó. A Hora do Espanto, Os Caçadores de Fantasmas. Acho que se tivesse, teria lido todos. Então hoje vamos falar destes livros aqui, que eu não pude ler na minha infância, mas que as crianças podem ler hoje. Eu sou Antônio Sampaio Nória, do Blogs e Livros. Gente, mas que saudade que eu tenho daquele Playcenter de São Paulo, que tinha um trem fantasma, acho que se chamava Casa do Monstro, que eu simplesmente adorava, venerava aquele trem fantasma. Se ainda existisse hoje, eu iria lá ver e levaria todas as crianças que eu pudesse levar. Eu adorava. Que pena que o Playcenter não existe mais. Por que que as crianças gostam de terror? Por que que as crianças gostam de sentir medo? Mas os adultos também gostam, na verdade. Bom, tem uma teoria aí que é a seguinte. A criança, ela precisa enfrentar seus medos. Por exemplo, enfrentar o medo de dormir no escuro. Então a criança sabe que ela precisa enfrentar isso. E lendo estes livros aqui, até mesmo Harry Potter, só que Harry Potter é outro nível, ela vai lidando com este medo. Por exemplo, neste livro aqui, Os Caçadores de Fantasmas, de Cornélia Funk, da Escarlate, ela vê uma coisa divertida, para uma criança de sete anos, de oito anos, pode ler. Este aqui, A Hora do Espanto, já é um pouco mais assustador, é um palhaço de um circo, que realmente é assustador, que ela talvez tenha mais medo, mas enfim, ela vai aprendendo a lidar com o seu medo, e a domesticar o seu medo. Porque é tudo ficção, e tem um lado sempre divertido, um lado da risada mesmo. Eu não tinha isso. Então eu lembro assim, que uma vez, eu comprei uma revista de vampiro, quando eu era criança. Eu não me lembro de ter livros, como estes aqui. E eu já falei, em outro vídeo, destes livros aqui, muito legais, Contos de Assombração, e Contos de Enganar a Morte, do Ricardo Azevedo. Eu gostei muito, é um vídeo bem legal, eu vou deixar o link aqui, para você ver esse vídeo, falando de, esse tipo de literatura. E as crianças gostam muito, eu já testei. Então, como eu estava falando, a criança aprende a domesticar seu medo, aprende a ver que essas coisas imaginárias, fantasmas, monstros, não são tão perigosas assim. Por quê? Porque medo a gente vai sentir sempre. Porque medo é um aliado nosso, para a gente não se expor ao perigo desnecessariamente. Temos medo de atravessar uma avenida, medo de ir numa rua, no centro da cidade à noite. Isso aí faz muito sentido. Mas, também é preciso dizer, que Harry Potter, é uma coisa que está lá no alto da escada literária. E esses aqui que eu estou falando hoje, Os Caçadores de Fantasma, A Hora do Espanto, estão bem mais embaixo, literariamente. Mas, são mais fáceis de ler. E, a criança vai gostar, vai achar divertido. E além dessa questão de enfrentar o medo, eu diria assim, quando eu era criança, para mim era uma coisa muito importante, a imaginação. Porque eu era muito imaginativo. E essas coisas de fantasmas, enfim, de monstros, me faziam imaginar muitas coisas. Então, eu acredito que eles estimulam a imaginação, porque não são histórias super reais, é claro. Então, é preciso imaginação para pensar nessas histórias, e para viver essas histórias. E tudo começa na imaginação. Como seriam as invenções do mundo, se não fosse imaginação? Na verdade, até a descoberta do Brasil, se deve à imaginação. Foi preciso imaginar antes, que existia alguma coisa, tipo assim, algum continente, perdido no meio dos mares. Então, nós precisamos de imaginação. E esses livros levam a criança a ter muita imaginação. Esse personagem vai tentar tirar um fantasma do seu porão, pede ajuda para uma senhora, que é amiga da sua avó, mas na verdade esse fantasma está fugindo de um outro fantasma muito mais terrível. E aqui tem uma história de palhaço, palhaço de circo, assustador. Por quê? Porque o palhaço, ele realmente usou a maquiagem, ele se esconde, e esse mistério também causa medo. Afinal, o que ele esconde? Por que aquela maquiagem tão pesada se coloca entre ele e as pessoas? Então, assim, é muito interessante se você pensar nos aspectos mais profundos mesmo da psíquica. Nós temos medo e não é à toa. Então, eu recomendo esses livros, recomendo esse outro vídeo em que eu fiz uma análise mais minuciosa de livros de terror e destes dois aqui, e te espero daqui a uma semana para a gente falar de outros livros. Não se esqueça de dar o seu joinha e até lá. E até lá.